Olá, doutor! Hoje vamos falar sobre a vacina da gripe, a influenza, junto com a vacina da COVID. Meu nome é Laércio, eu sou médico clínico e ginecologista da Sintoresp. Tudo bem com vocês? Bom, vamos iniciar com a vacina da gripe. A vacina da gripe, essa influência que agora o Ministério da Saúde está protocolando para pacientes, crianças acima de seis meses e menores de nove anos de idade, gestantes, puéperas, os trabalhadores da saúde e os povos indígenas. Esse é o protocolo do Ministério. E hoje, a da COVID está em torno de idosos acima de 67 anos. Bom, fica na dúvida. O que eu tomo? Vacina da gripe ou vacina da COVID? Hoje, a prioridade é sempre a vacina da COVID. Ou seja, vocês idosos que estão dentro do protocolo acima de 60 anos vão inicialmente tomar a vacina da COVID, certo? E aquelas pessoas que estão dentro do protocolo da vacina da gripe, tomam-se a vacina da gripe primeiro. Porque essas pessoas, gestantes, crianças, trabalhadores da saúde, inicialmente vai tomar da gripe. A não ser que aquelas pessoas, trabalhadores da saúde, os povos indígenas, acima de 60 anos, estão tomando também a vacina da COVID. Bom, então vamos lá. Quem tomou a primeira dose da vacina da COVID, você precisa aguardar até 14 dias para tomar a vacina da gripe. Tomou-se a vacina da gripe, aí você vai tomar, depois de 15 dias, a segunda dose da vacina da COVID, certo? Bom, doutor, tomei a segunda dose da COVID, tudo bem. Aguarda-se até 14 dias, duas semanas, e aí você pode tomar a vacina da gripe, correto? Para não haver aglomerações, parece-me que a vacina da COVID estão adotando nos postos de saúde e nos drive-thru. Enquanto que a vacina da gripe está sendo feita em escolas públicas e particulares. Bem, eu não estou nessa categoria que o senhor mencionou, então tá. Existem clínicas particulares que estão aplicando a vacina. Ela é confiável, o preço gira em torno de 100 a 120 reais, e pode ser aplicado em clínicas particulares. Existem dois tipos de vacinas. Tem a vacina trivalente e a vacina quadrivalente, que é a mesma tetravalente. É o mesmo nome. Bom, a vacina trivalente adquire uma imunidade contra dois vírus tipo A e um tipo de bactéria. Enquanto que a tetravalente, que é aplicada em clínicas particulares, ela protege contra dois vírus do tipo A e duas bactérias. Certo? Essa é a diferença. No SUS não é aplicada essa tetravalente, somente em clínicas particulares. Tudo bem? Bom, passando nessa fase vermelha, nós iremos voltar a atender na sede da Casper Libero. Tudo bem? Continue nos seguindo nas redes sociais e até breve.